Começando agora mais uma edição do estúdio Tribuna Online, hoje com três feras do humor do Espírito Santo, o Hekel Ferreira, 15 anos de carreira no humor capixava, o Clebson Carreira, três anos e meio de carreira aqui no Espírito Santo e o Rafael Oliveira, também três anos e meio de carreira, obrigado pela participação de vocês aqui no nosso estúdio Tribuna Online. Hoje nós vamos falar sobre humor, humor stand-up feito por esses três e muitos outros capixabas, humor que está, nós podemos dizer que está começando a crescer no Espírito Santo, está voltando, como é que a gente pode classificar o humor hoje? Eu acho que está voltando, cara, está voltando, porque quando a gente começou, eu, o Fábio e Vitor Moraes, Fábio Flores, a gente tinha uma cena que era só nós três e estou indo aos coros, depois vieram outros grupos fazendo, mas a gente viu o negócio começar, mas talvez por uma cabacice, a gente viu acabar. Então a gente ficou um tempo sem comédia stand-up aqui, sem uma cena, eu fiquei um bom tempo sem ter com quem fazer, sabe? Porque cada um foi ter sua carreira e eu tentando fazer em bar e de três anos para cá que a galera começou a querer fazer e aparecer e tem muita gente boa vindo aí, cara. Essas casas destinadas ao humor estão ajudando o trabalho de vocês? Muito, porque a gente fazia show em bar normal, onde a pessoa ia jantar, beber e de repente era surpreendida com alguém falando besteira lá. Então muitas vezes as pessoas iam para lá, mas não iam ver um show de comédia e aí tinha gente que ia para ver um show de comédia e ficava naquela coisa assim. Quando tem um comedy club, a pessoa já sabe que vai ter um show de comédia, então ela vai preparada para rir, preparada para ouvir qualquer coisa que a gente vai falar, então isso é bom. E nesse Qualquer Coisa, Rafael, esse humor quinta série que se fala tanto, que o povo gosta, ele já abriu um sorriso ali, o que você disse, qual o limite desse humor? Então, foi para você, cara. Polêmica. Foi para você a pergunta, hein? Vamos lá. Qual o recorde? Três minutos. Três minutos, qual que é o limite do humor? Vamos lá. Cara, essa questão do limite, eu gosto de falar o seguinte, tem um humorista na nossa atualidade que para mim tem uma frase que resume perfeitamente, que é o Leo Lins, que é um cara que faz um tipo de humor muito no limite ali, né? E ele tem uma frase perfeita, que ele fala assim, o humor em si não tem e não deve ter limite. O que tem limite é o ambiente. Se você, Wesley, vai com a sua família, num teatro, onde você sabe o espetáculo que você está indo consumir, aquele humorista faz piadas que são ácidas, você já sabe o tipo de humor que ele faz. Você pagou, o cara está em cima do palco contando piada, para mim não tem o menor problema. É o exemplo que ele dá. Ele fala assim, poxa, a galera que está lutando no UFC não é presa por quê? Porque eles estão no ringue. Se você estiver lutando no meio da rua, exatamente, se você estiver lutando no meio da rua, não vai ser apropriado. Então eu acho que o ambiente, ele delimita muito bem. Se a pessoa estiver no palco, fazendo a arte dela, contando as piadas, se você não está satisfeito, o que você pode fazer? Qual é a sua forma de protesto? Você levanta e vai embora, você para de consumir a arte do cara. Exato. Agora, muita gente quer... Não quer proibí-lo, né? É, exatamente. Acho que o problema é esse, é você querer... Não, você não pode falar esse tipo de piada. Aí eu acho que é... O Ari Toledo fala o seguinte, que é diferente o humor na televisão... Aliás, por que é diferente o humor na televisão e o humor no palco? Porque na televisão é como se o comediante estivesse indo para a sua casa. E na sua casa ele respeita a sua casa. E é por isso que ele não fala tudo o que ele pode falar ou quer falar. No show dele, no palco dele, ele está na casa dele. Então você vem até a casa dele. Então na casa dele ele fala o que ele quiser. É engraçado que a pessoa que mais fala aqui... Mais falava, aliás, que era contra mimimi, contra... Nossa, tem que aceitar a piada. Seja piada. Era a pessoa que mais reclamava de piada. Mesmo. Ela quer que façam piadas com outras pessoas. Quando pega no pé dela... Ah, não. Aí não pode mais. Então, mas eu acho que isso são de ambos os lados. Por isso que piada é muito do alvo, né, velho? Tipo assim, se você faz piada com aquilo que... Vamos supor, o Rafael não gosta dessa caneca. Eu faço piada com aquela caneca, ele vai dar risada. Não. Entendeu? Agora se eu faço piada com algo que ele gosta... Agora vocês já tiveram problemas aqui no estado fazendo shows com eles? É, eu tenho pouco tempo, né? Eu tive uma vez. É que eu talvez pode complementar. Mas eu queria só fechar essa questão aí da internet. Que eu tenho uma opinião que é a seguinte. Eu acho que a maior ferramenta que nós temos enquanto consumidores da arte, da comédia de alguém, é o consumo. Você tá fazendo uma arte, você não gostou da arte do cara, não consome. É, o jeito de você falar que o comediante tá errado é não rir. Exato. Exatamente isso. Exatamente. Você conta uma piada, não achou legal, não riu, o cara não vai fazer de novo. Simples assim. E aí tem um negócio que a pessoa fala bem assim, ah, agora não pode... Eu acho engraçado, cara, que a pessoa que se preocupa com o humor não é humorista. É. Sabe? Ah, e agora tá chato fazer humor, né? Não pode mais falar de nada. Cara, você faz o que eu sou da sua vida. Você é médico, então relaxa. Faz sua operação que eu faço minha comédia, fica tranquilo aí. Porque poder pode. Ah, mas não pode porque você é processado. Então, você fala o que você quer. E aí você aguenta depois as consequências. Você tem as consequências. Não é isso? Exato. É porque, na verdade, cara, a gente foi acostumado a rir do outro, sabe? A gente nunca ria da gente mesmo. A gente nunca ria do que tava no nosso meio ali, era sempre do outro. Então, os humoristas mais antigos, como passaram por uma ditadura militar que não podia falar de quem comandava, ele falava, muitas vezes, dos oprimidos, das minorias, sabe? Então, era sempre preto, do gay, da mulher, não sei o que lá. E o homem era sempre o... Eu sou homem, cara. Eu não tenho vergonha de nada, sabe? E hoje, quando você faz piada com o homem, que o homem é esquecido, que o homem não ajuda em casa... Não, calma aí, cara. Calma aí. Eu não sou assim, não. Eu falo, que é isso, cara? Então, tem muito disso também, sabe? E você falou que já enfrentou a situação em palco de a pessoa não aceitar a sua piada. Ah, já. Uma vez, fazendo um show no IFES. E aí, eu fui fazer alguma piada com o Centro de Vitória com relação ao uso de drogas e prostituição. Não menti. Tava no jornal, naquele dia. E uma mulher levantou a mãe e falou bem assim... Não gostei da sua piada. Nesse momento, a plateia começou a vaiar. Ela falou, não, deixa ela falar, poxa. Eu moro no Centro. A minha mãe mora no Centro. Minha mãe... Meu irmão mora no Centro. E tem droga em qualquer lugar. Ela falou, é, tem droga no palco. Olha eu aqui. Tirei por menos. E aí, depois, ela foi para a rede social para falar que foi num show de comédia, onde ela se sentiu humilhada porque o comediante lhe dizia que tinha droga no Centro. No outro dia, estava lá no jornal da televisão uma denúncia dizendo que tinha muitos horas de drogas no Centro. O papel do comediante é denunciar também. O Chico Anísio dizia que o humor é o irmão da poesia. É o humor que denuncia. O humor é tudo. Até engraçado. E toma essa na cara de vocês. Qual foi a piada que vocês já mais fizeram, assim, cada um no seu momento? Que você olhou, que o público... Você achou, pô, essa piada vai arrebentar hoje. Essa aqui eu preparei especial para essa noite e o público... E não funcionou? Não reagiu. Você quer uma lista? É, isso aí. Quantas você quer? Vamos no top 1. A gente pode fazer 10 podcasts. Você quer em show aberto ou show corporativo? Isso aí é muito comum, cara. Você está louco. Porque cada um tem um processo de produção diferente, né? Mas existe também no palco aquela energia do flow. Que você já tem um script com algumas piadas que você já pensou e tudo mais. Mas muitas vezes, no momento do show, tem algum elemento novo que te dá uma brecha para uma piada. E aí você faz, às vezes, aquela piada convicto de quem você fala. Meu amigo. Nossa. Eu vou deitar nessa galera. Eu vou deitar uma pausa agora, irmão. É o quê? O pessoal vai pagar de novo. Aí você faz. Aí fica igual aqui agora. Cara, aquela bola de feno, sabe? Você fala, caralho. Cara, uma vez eu fui fazer uma piada. Eu fui fazer lá em Cariacica, até. Eu não sei se você estava, né? E aí tinha muito... É porque antigamente, antes dos comics, a gente fazia de 3 em 4 meses. Em qualquer buraco que aparecia. E aí, tipo, pela densidade de conversa que estava no show, já dava para ver que ia ser um show difícil. E que aquela galera não estava preparada para o show de stand-up. Eles estavam doidos para ver forró, né? Tanto que, tipo assim, quem é esse idiota que está falando? Porque o espetáculo estava no meio das atrações musicais da programação. Então, a galera foi, tipo, fantasiada, assim, com chapéu, entendeu? Que ia ter festa junina. Tem certeza que eu estou fazendo aquilo, velho. Aí eu falei, quer saber? Eu, tipo assim, normalmente quando você tem um texto garantido, que você sabe que funciona em qualquer lugar, você faz ele em um lugar difícil, né? Sim, sim. Aí eu... Adapta rapidinho. Vou testar. Vou testar. Ó. Tomei. Parabéns. Inclusive... Fui falar do meu carnaval, que eu estava namorando, aí eu botei uns áudios, tipo, da minha namorada me dando esse porra e ninguém, tipo, nem aí, velho. E aí minha namorada na primeira cadeira ainda. Inclusive, isso é tão difícil que a gente tem, na maioria das casas, inclusive lá no VIX também, a gente tem uma noite específica para teste de piada. Teste de piada. Que chama loading, que é em construção, né? Então, é uma noite que o pessoal já vai, a gente já avisa, ó, pessoal, essas piadas a gente fez essa semana. Então, o ingresso é mais em conta, é mais para a pessoa ir testar mesmo. Ao vivo. Funcionou, tá ok, tá legal, essa piada ficou legal, você vai reformulando e depois leva para um show mais, um show mais, digamos assim, a vera, né? Sim, sim. E aproveitando a deixa que você falou sobre essa casa, é a VIX Comedy Club no Centro de Vitória, né? Eu adorei a pronúncia do comedy. Comedy. Adorei. E tem uma casa em Vila Velha também que vocês estavam falando agora pouco. Que é a Joker Comedy Bar. Comedy Bar. Comedy Bar. Adorei a pronúncia, cara. Você vê que é a pessoa que fez IASG na infância. Não é que nem nós fazemos stand-up, com acento errado, não é igual a nós. Não é igual a nós. Vocês acreditam que essas casas temáticas vêm para fortalecer o trabalho de vocês? Sem dúvida. Sem sombra de dúvida. Por quê? Uma coisa foi o que o Clebson falou. Antes de ter essas casas, a gente fazia em espaços que não eram próprios para comédia. Sim. Então, um bar. O cara tem um bar, um restaurante. Ele fala, pô, quero colocar uma comédia aqui. Como um elemento de composição no meu estabelecimento em um dia da semana. Só que a casa dele não é feita para fazer comédia. E nesses espaços, a casa foi montada pensando no humor. A gente até brinca. A gente fala assim que, por exemplo, no Vix, lá no Joker, o prato principal é a comédia. A pessoa não sai de casa para ir lá comer um, sei lá, um filé com fritas. Pode até ter alguma complementação de comida para ela poder se alimentar, mas a prioridade é ela rir. Isso. Se ela quiser comer um churrasco, ela vai na churrascaria. Ali é um comedy club. É uma casa de comédia. Até porque em bares mais normais ou restaurantes, enfim, muitas vezes os donos viam a gente como concorrente deles, sabe? Então, o cara, pô, estou chamando vocês para cá, mas ninguém consome. Enquanto vocês falam. Então, eles viam a gente assim. Então, com um bar de comédia, já é pensado nisso. A atração principal não é o filé com fritas e nem a batida de limão. Somos nós, sabe? E também, eu acredito que também é até incentivo, de repente, outros empresários vir com bons olhos e abrir casa de comédia em outros lugares também, né? Pô, tem um comedy, tem um... Porque tem público, cara. Tem público. Tem público. Tem público. Poxa, Guarapari poderia ser um lugar que poderia ter um local de comédia, sabe? Verão, imagina o verão em Guarapari. E assim como tem essas noites... A noite, o Rafael estava falando... Loading. Loading. São para novos humoristas? Para quem não é humorista? Não, essa é para a gente testar piadas novas. Ah, vocês testaram isso? A gente escreve piadas... É. Para novos humoristas, é o Tô Quase Pronto. Que a pessoa se inscreve e faz lá cinco minutinhos de um texto. É uma vez no mês. É um domingo no mês. Não sei se é o primeiro, se é o último, se é o segundo. No comedy, sempre rola um microfone aberto lá. E vocês que já estão há mais tempo nessa batalha. Vocês que já estão com a experiência, né? Sim, com a experiência. É para a gente falar mal das pessoas agora. Eu gostaria. Essa é a deixa para vocês começarem a falar mal. Primeiro ponto, vale a pena? Fazer o quê? Começar. Sou engraçado, faço a minha piada no churrasco da família. Não pergunte para mim não, cara. Pergunte para os dois. Então vamos perguntar para os dois. Eu vou falar não! Vale a pena? Para mim vale muito a pena porque eu estou em busca de um sonho. Então acho que quando você alimenta esse sonho e vendo que você está no caminho certo, você sabe que é um processo. A gente tem até uma frase lá no comedy que a gente montou no passado que é Ninguém nasce grande. Então acho que tudo é um processo e acredito que com muito esforço, né? Acho que de alguma maneira, o Ayrton Senna sempre falou isso, né? De alguma maneira, de alguma forma você chega lá. Mas a pergunta dele é para aquela pessoa que é engraçadona no churrasco. Ah, sim. Não é para quem quer fazer comédia. É só aquela pessoa... Gente, eu tenho um sobrinho que ele é engraçado na festa. Para essa pessoa não vale a pena. Você tem que ver como é que ele é engraçado. Você tem que ver. Para essa pessoa não vale a pena. Eu não só acho que vale a pena. Eu acho que é indicado para essa pessoa. Porque vai ser muito legal. Pode ser. Para a gente subir no palco e não conseguir. Porque, cara, eu vou te dizer assim. Nesses anos que eu estou aí, eu vi grandes atores, cara, mesmo. Indo fazer... A gente estava no Picuí na época, o Mr. Picuí. Sim, sim. E dando água. Ninguém rindo dele. Atores de teatro. Sabe? Famosos na época. E hoje rola muito da pessoa achar que é. Porque ela é engraçada no churrasco da galera. Ah, eu posso fazer isso aí que você faz. Eu falo um monte de besteira também. Aí sobe e se ferra. Porque não é só ser engraçado no churrasco. Fazer piada tem uma métrica. Igual fazer música. Sabe? Tem uma métrica. E eu vou soltar uma polêmica aqui. Tem TikTok aí também que faz uns vídeos engraçados. O cara, pois é, o cara faz isso no TikTok. E acha que pode fazer stand-up, entendeu? Aí acha que ele é engraçado no palco. Só que no palco não tem o filtro do TikTok de ser engraçado. Não tem peruca. Não tem peruca. Peruca tem. Não tem o filtro para distorcer a cara. Então, entendeu? Perde. Acho que é porque como o stand-up é uma arte muito genuína, você está ali de cara limpa mesmo. Você tem que ser um performer. Você tem que conseguir entreter. Então, a galera subestima. A galera fala, ah, mano, o maluco está com o microfone na mão. Ele não está caracterizado. Qualquer um pode ser. Isso aí não é tão difícil. Mas é aí que está a dificuldade. Porque eu sou ator de teatro também. Então, quando você está representando um personagem, você tem elemento de cena. Você tem várias coisas que compõem aquela história. Que tiram um pouco da responsabilidade do que você vai falar ou fazer. Quando você está no stand-up, é só você. Toma o microfone, Wesley. Sobe aí. Faz eu rir, tá? E aí... O Patrick Maia, ele fala que o stand-up é a arte mais... Como é que eu posso dizer assim? Mais egocêntrica. Porque é um cara com um microfone, uma luz nele. E todo mundo tem que prestar atenção nele. É isso. Sabe? É isso. É engraçado isso, cara. Que o lance do personagem que tinha antigamente. E que tem hoje em dia também. Voltando a falar das polêmicas lá. De dificuldade em fazer piada. Ou problemas com a piada. Antigamente, por exemplo, o Néstor da Capitinga. Num show fazia uma piada. Ninguém reclamava com o ator. Porque era o Néstor fazendo. Exatamente. Não era o Pedro Bismarck. Sabe? Então, não é a opinião dele. É o mineirinho tadinho. Tadinho. São Paulo e Gogó, né? É exatamente isso. As pessoas não viam essa diferença. Sabe? E quem quer ser realmente comediante de stand-up? Não. Eu acho que eu tenho um talento. Ou eu quero estudar. Qual é o caminho hoje? Essa é a palavra certa. Estudar. Exatamente. É estudar. É ver. Sabe? É participar do show de iniciantes. Mas não só. Porque hoje em dia, todo mundo quer ficar famoso amanhã. Então, a pessoa vai num show de iniciantes. Leva toda a família e amigos. E grava um vídeo para postar nos reels do Instagram. Então, poxa. Você tem amigos? Você tem familiares? Eles vão te aplaudir de qualquer jeito. Vai ter aplauso e riso. Porque eles querem te ver bem. Exatamente. Então, essa pessoa pega só esse trecho e posta no reels. E não volta mais para fazer show. Não volta mais para exercitar. Ou só vai quando tiver a cara no flyer. Está muito errado, cara. A pessoa não quer batalhar. Ela só quer ser famosa amanhã. Tem que sentar, escrever, estudar, consumir bastante comédia. Bastante comédia. Quando você achar que você entendeu, continua estudando. Aqui em Vitória, o que seria o mais indicado? De repente, tem alguém que está assistindo. Fala lá, quero fazer comédia. Primeiro, procurar os espaços onde a comédia acontece. Vicks Comedy aqui em Vitória. E lá em Vila Velha, o Joker, Comedy Bar. Se envolver com a galera da cena que faz comédia. Naturalmente, essa pessoa vai ter alguns espaços para começar a se apresentar. Fazer o Tô Quase Pronto. Estudar o mínimo básico ali de métrica, de composição de piada. Fazer um material e testar. Vai para o palco e testa. E aí você vai, a partir daí, se descobrindo, vendo se você realmente quer aquilo. Porque fácil não vai ser mesmo, né? Não é a profissão, assim, volto a dizer, afirmo que a profissão mais difícil é comediante estonado. Ah, não, mais difícil. Vai limpar uma fossa para você ver? Porque a gente faz ar-condicionado, microfone lá, tudo certinho. O cara vai limpar a fossa que é difícil. Estou falando mais difícil, porque a proposta do comediante é fazer o outro ritmo. É difícil, mano. Tudo bem, mas... Mais difícil, tá bom. Para mim é mais difícil. Mais difícil. E antes da gente perguntar do cachê de vocês? Vai ter no final aqui. Não, é sério. Eu fazendo piada também. É sério mesmo. As pessoas têm que entender, cara, que é um trabalho, sabe? Não é só subir no palco e falar meia dúzia de palavrão. É o que eu falo para a galera que está começando. Olha só, não baseia sua piada só no palavrão. Porque vai chegar uma empresa para te contratar e eu falo, não quero palavrão. E aí você perde todas as piadas. O palavrão não é a piada. A piada pode estar no palavrão. O palavrão pode estar na piada. Mas a piada não está no palavrão. Qualquer pessoa subir no palco para falar palavrão, coloca, sei lá, um bêbado da rua. Que vai subir e vai fazer a mesma coisa. Tem a métrica, tem estudo. Não é assim. E as empresas chamam vocês para... Opa! Graças a Deus! Como é que esse tipo de show, num show corporativo... Corporativo. É, corporativo. Corporativo é difícil, né, cara? Eu amo fazer. Sério. É difícil. É bom que dá um cachezinho legal. Só que é difícil porque é um show um pouco menos... Ele é mais travado. Ele não é tão fluido e solto como o show das casas que a gente faz. A pessoa não sabe até que ponta pode se soltar para... É. Muitas das vezes, no show corporativo, o funcionário quer estar ali, né? Isso. E a pessoa às vezes... Ele quer logo para o sorteio. A pessoa às vezes não está tão alinhada com as expectativas do show. Eu fiz um show agora recente, final do ano, dezembro. Eu e o Guilherme Ludieiro, um outro humorista que tem. E aí a gente foi fazer um show... Não vou falar o nome da empresa, lá na Serra. Aí a mulher, antes de anunciar a gente, eu tinha passado com ela, brifado, tudo certinho como que ia ser. Aí ela... Pessoal, fez tipo uma gincana com a galera, com os funcionários lá. Já começou muito errado. Já começou muito errado. Já começou muito errado. Agitou todo mundo. É isso. Começou erradíssimo. Se você senta a cabeça, fez uma gincana com eles lá e tal. E ó, daqui a pouquinho, hein? Vocês não vão acreditar. Um super show. Tipo, nada a ver. Criou uma expectativa. Eu achei que a galera não sabia que ia ter. Eu achei que ia, ó, no final uma surpresa. Nossa, eu sabia. Então, o Cavalcante ficou nisso. Chegando aí. Aí a Rafael... Criou uma expectativa nada a ver com a proposta, entendeu? Apesar que a gente conseguiu contornar. Fizemos umas paradas legais lá e tal. Ela até agradeceu. Mas assim, é difícil. Porque quando a pessoa vai para o comedy, ela vai saber no que ela vai assistir. Exatamente. Ali é um espaço específico para aquele e tal. E no corporativo, muitas vezes, o contratante não está alinhado com a proposta do show. Eu faço corporativo e, modéstia à parte, acho que com incisão de experiência, faço bem hoje em dia. Mas eu me ferrei muito, cara. Muito, muito. Sabe de você, do contratante, falar bem assim, ó, Héquio, você vai entrar de surpresa. Nossa. Ninguém sabe que vai ter um show de comédia. Você chega atrapalhando a palestra. Cara, chega uma pessoa estreia na sua empresa. Atrapalhando a palestra, eu quase apanhei uma vez, cara. Não rola. Combinou com você, mas não combinou com segurança? Com o resto. Ninguém combinou com ninguém. Só comigo e o contratante. De repente, o cara estava contratado, pode bater. Outra coisa que é. Vai chegar um cara atrapalhando. Você vai lá e bate nele. Outra coisa, cara. Tipo assim, às vezes, bota a gente para fazer coisas que atrapalham a gente. É um show de comédia para as pessoas que estão ali desde seis da manhã ouvindo palestra. E aí, houve um palestrante, houve o segundo, terceiro e você vai fechar. Só que, depois de você, é o churrasco. Você acha mesmo que as pessoas vão estar afim de ouvir piada? Inclusive, exatamente. Ficou contato de vocês, passava a direção. Pode ser festa na metade do ano também. Ah, a festa junina está aí, né? Chegando. Mas tem que vir a caráter. Tem mágica, a festa tem mágica. Aí você bota a gente de surpresa para atrapalhar a festa junina. Qual a piada que vocês fizeram que mais deu certo? E aí vai para cada um. Ou porque vocês gostam de fazer aquela piada assim que... Essa daqui é legal de fazer. O povo vai gostar, independente do público. Agora você é bom. Você quer uma lista? Foi uma das primeiras piadas que eu fiz sobre minha mãe que... Eu gostei muito de ter feito ela. Falei, mano, essa piada é maneira. Eu sempre uso ela. Mas eu acho que com o tempo, a gente acaba perdendo um pouco aquele tesão de ficar fazendo a mesma piada. Então, não é sempre que eu faço. É muito pouco provável que eu faça. Por exemplo, fui em São Paulo agora no final do ano passado. Aí fiz uns shows lá. Aí lá eu fiz. Porque é uma piada que eu já tenho muita confiança, sabe? Já sei que funciona e tal. E eu estava à vontade para fazer. Mas aqui em Vitória, eu não faço isso já há muito tempo. É uma piada que eu falo assim, que a minha mãe é muito compulsiva. Ela guarda tudo, né? Que ela vê. Outro dia eu fui no shopping. Tomei um milkshake e ela guardou o copo. Aí às vezes quando chega uma visita na casa dela, vai pedir água. Ela pergunta, você quer de 300 ou 500 ml, senhor? Porque ela faz uma associação. Ah, explicar a piada não... Ele riu. Câmara riu. Obrigado, Aquiles. É por isso que eu odeio quando alguém fala, dá uma palhinha para a gente aí. Obrigado, Aquiles. Mas eu gosto dessa piada. Eu gosto, não vou nada. Eu gosto muito de fazer ceninhas durante a piada, até para ficar mais desenhado, enfim. Eu gosto de piadas onde eu posso fazer ceninhas. E para o podcast não funciona. Você tem que ir no palco, lá no Vix Comedy Club ou no Joker Comedy Bar assistir com uma ceninha maravilhosa. Toda segunda-feira, a partir das 19h a casa abre, 8h, 8h e 10h começa o show. Aliás, hoje é dia 9h no caso, né? Isso. Viu só? Está ligado. Na verdade é dia 8h, pessoal, mas só vai ao bar no dia 9h. Dia 9h hoje eu estou no Joker Comedy Bar fazendo o show lá. Então, não fiz piada aqui para você ir lá ver a gente. Amanhã? Então vamos falar, aproveitando os passos. Hoje, dia 9h hoje. Porque vai ao bar dia 9h só. A gente vai ver no YouTube depois. Dia 10, dia 10 eu estou no Joker. É, porque dia 10 eu estou lá também. E o Rafa, sério? E dia 11 eu estou no Vix Comedy. E segunda-feira no Load. E dia 11 eu estou no Load de novo fazendo o Cris Paiva. Muito legal que o cara fala, vou estar fazendo a Cris Paiva. O cara pega esse cortezinho, aí eu vou estar lá fazendo a Cris Paiva. Não, a Cris me conhece. Ela vai gravar um podcast reagindo a vocês. Eu queria saber de vocês, para vocês deixarem um recado mais para o público. Não para essa pessoa que queira ingressar no mundo da comédia, como a gente já falou. Mas assim, o que vocês têm a dizer hoje para o Capixaba? Que lota cinco, seis sessões de humorista que vem de fora. De um grupo que vem de fora. E não valoriza. E eu estou surpreso de saber que na segunda-feira a casa de comédia há. Está enchendo, cara. Está enchendo, cara. Segunda-feira. Então, o que vocês têm a dizer para esse público? Bom, eu tenho uma parada muito importante para falar. Para quem estiver assistindo, presta atenção. Arroba só Rafa já tinha. Meu Instagram, me segue lá. Estou postando minhas piadas lá, vou divulgar os shows que eu estou fazendo. Eu queria, inclusive, até ter colocado um Instagram mais simples. Eu queria colocar só Rafa, mas já tinha. Aí eu deixei arroba só Rafa já tinha. Aquiles, por favor, vá no nosso show. Porque o Aquiles rinde qualquer coisa. Eu achava que você ia fazer essa piada quando a gente perguntou. É? Essa piada é legalzinha, né? Eu gosto também. É bom para divulgar. Eu gosto, eu gosto. Mas é a mensagem. Você se divulgou, mas é a mensagem. Cara, é porque essa mensagem é mais profunda. Aquilo que a gente conversou no início. As pessoas, elas têm... Eu acredito, não estou querendo ser cagador de regra, porque eu não sou nem capixaba. Eu sou mineiro e eu sou muito feliz de morar aqui nesse estado maravilhoso que me acolheu. Acolheu minha família. O cara parece tão refugiado. Mas o capixaba, o Elvin. O capixaba, ele só vai no show de quem é famoso. Eu não sei por que isso acontece, mano. O Fabio Flores, que fazia show de comédia comigo, tem uma frase muito boa, cara. Que o capixaba não é fã do artista. Ele é fã da fama do artista. É isso. De uma maneira ou de outra, eu provei isso, que eu estava na Record, e aí fiz o meu show no Carlos Gomes. E aí a grande emissora Rede Vitória de Comunicação... Imagina falar da Rede Vitória aqui na tribuna. Olha que maravilhoso. Meu Deus. São co-irmãs, poxa. Trabalhamos pela comunicação. Apoiou o meu show totalmente, cara. Totalmente. Então eu tinha chamadas minhas na televisão, na hora da Fazenda, no Gugu, sabe? Ao dor meu, com a minha cara na rua. Então eu recebi a mensagem de mim assim, caramba, Heckel, eu sou muito seu fã. Meu sonho era que você viesse à Vitória fazer um show um dia. Aí eu pensei, caramba, eu vim para o teatro a pé, porque eu moro no centro de Vitória, e estava toda semana na Praia do Canto. Essa pessoa nunca foi me ver. Só vai me ver agora, porque eu estou na televisão e no outdoor. Então assim, o Capuchaba tem muito disso, cara. Ele tira foto do ingresso que ele conseguiu comprar, sabe, pagando 100 reais para ver alguém de fora do TikTok, que muitas vezes nem tem piada, mas quer desconto no show de segunda-feira, daqui a 10 reais ele quer pagar 5. Então para com isso, Capuchaba, pelo amor de Deus. Assim, a mensagem que eu acho que eu posso deixar para contribuir e complementar aqui a galera disso aqui, que o público Capuchaba ajude a construir a nossa carreira, ajude a consolidar uma cultura que vocês gostam. Então não espera um daqui, igual o Heckel citou o exemplo dele próprio, estourar ou ficar famoso fora do Estado para poder vir aqui e fazer show. Eu gostaria muito que o público Capuchaba ajudasse a gente a alavancar aqui dentro do próprio Estado. Porque depois é muito fácil, cara, falar assim, nossa, eu te acompanho desde que você fazia show. Eu não acompanho nada, sabe? Porque, por exemplo, o Albani, que quando morava aqui era o Batata. Renato Albani. A gente cansou de fazer show, cara, para 5 pessoas, para 2 meses, sabe? E cadê essas pessoas que acompanhavam ele desde o começo? Não iam lá. Acompanho agora, porque está famoso, mérito dele, mas não estavam lá. A gente estava se ferrando, sabe? Então, se o Capuchaba começar a apoiar os seus artistas no começo, para fazer com que o cara... O nordestino faz isso, sabe? Ele abraça o artista local. Eu acho que falta um pouco disso. Eu acho também assim, pode parecer às vezes até um pouco de rancor, né? Falar isso. Então, não sei se... É a minha opinião. Não sei se é exatamente isso. Porque também tem artista aí que não é bom mesmo, não. Não é porque é da casa que você vai... É da casa, vamos ter que abraçar. Não, não, não é isso. Às vezes o cara é um cara ruim mesmo. Paciência. Mas aí o público já não vê mesmo. Então, mas é importante assim, o meu pensamento, o público ter a visão da seguinte forma. Eu não preciso, eu não preciso que esse cara seja reconhecido em São Paulo para que eu o reconheça aqui. porque se o cara for bom, qual que é o critério que a gente falou no início para o humorista ser bom? É ser engraçado. Se você foi lá no VIX, assistiu um show nosso segunda-feira, viu que foi bom, gostou, mano, esses caras são bons. Caraca, os caras me fizeram rir. Eu paguei 10 reais e fiquei uma hora rindo. Então, se os caras são bons, apoia esse cara. Quando o cara tiver show, você vai, assiste. E aí, quando o cara tiver famoso, você vai falar, ah, eu acompanho esse cara desde que ele faz a show no VIX. Eu ajudei a construir a carreira. Agora, o que acontece em frequência é, o cara está aqui, faz show. Igual o próprio Albani, né? Já foi no podcast e falou. Ficou seis anos fazendo show aqui, 10, 15, 20 pessoas. Aí, teve um podcast que ele foi, olha isso, ele foi no podcast, não sei se foi até da Cris, eu acho, que ele falou assim, ele foi para São Paulo, as coisas começaram a acontecer, as piadas começaram a funcionar, entrar melhor e tal, ficou mais famoso, ele veio para a vitória, fez um show grande. Aí, ele falou assim no podcast, eu contei praticamente as mesmas piadas. Então, tipo assim, não é que agora o cara evoluiu, nossa, agora o cara está realmente muito mais aperfeiçoado. Não, era praticamente o mesmo humorista contando praticamente as mesmas piadas. Só que agora, tem uma outra galera de um outro estado que reconhece esse cara, então agora esse cara lota aqui. Então, é isso que eu acho que não é importante deixar acontecer. Se o cara é bom, valoriza o cara aqui, do seu estado, pô. Eu tenho muita inveja, cara, do Ceará, por exemplo, do estado do Ceará, sabe? Porque tem humoristas lá, cara, que não precisam ir para São Paulo. Eles têm carreira lá no Ceará. Eles têm carro do ano importado só no Ceará. Entendeu? Então, falta um pouco da gente ser um pouco mais... Cearense. Ou cachoeirense. Barrista, né? Porque o cachoeirense é barrista. Sabe? O cachoeirense é cachoeirense, é nosso. Falta o capixaba ser mais cachoeirense. E vamos aproveitar para fazer o serviço de vocês, né? Já que eu vou divulgar o trabalho. O Rafael já fez o Instagram dele. Repete o Instagram de novo, Rafael. Meu Instagram, arroba só Rafa já tinha. Como eu falei, quis colocar o arroba só Rafa, mas já tinha. Então, eu deixei o arroba só Rafa já tinha. Vou estar sexta-feira no Joker Comedy Bar. Toda sexta? Não, vou estar essa sexta em específico e toda segunda no VIX. Mas agenda no seu Instagram. É, isso aí. Me acompanha no Instagram, eu sempre divulgo. Ótimo. Meu nome é Heckel Ferreira e eu sei que é bem difícil de divulgar por isso. Meu amigo Jacaré Banguela me deu uma ideia de fazer aquele cara. Então, você vai lembrar de um cara careca, barbudo, de camisa preta que foi no podcast ou que vai fazer um show lá no VIX de Comedy ou no Joker. Mas qual é o nome daquele cara? Qual é o nome daquele cara? Aquele cara. Aquele cara TV. Por que TV? Porque eu trabalho numa rádio. Então, apareceu. E ele deu uma palhinha. Soltou a piada. Meu Instagram e TikTok é Clebson Carreira. Vou soletrar, que é bem difícil. K-L-E-B-S-O-N Carreira. Clebson Carreira. Vou estar no Instagram e vou estar no TikTok. Preciso acompanhar meu... Faz uns dancinhas. E está lá no meu TikTok. Aqui não tem dancinha, só tem piada. Falar em dancinha, gente, pelo amor de Deus. Nosso amigo Diogo já fez, já bombou, mas você que está em casa não precisa mais fazer a dancinha junto com o Léo Santana. Já acabou. Sério. Só para. Só vai. Só parou de fazer. Beleza? Obrigado. E aproveitando também, a Joker fica em Vila Velha. Vamos valorizar as casas. Perto da Brasminha. Perto do Titanic. Isso aí. Perto do Titanic. E a Vix Camity. Vix Camity. 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 Fica na Rosette. Eu não ia falar de novo do mesmo jeito. Fica na Rosette. 21, né, mano? Vix Camity. 3 e 6 e 9. Where, where? Fica na Rosette. É o número, não vou lembrar, mas é na Rosette. Próximo da Zilda. Essas são as principais casas de comédia do estado. Tem na Serra também. Tem na Serra. Caraca, velho. Não, é, mas é... Eu lembrei, mas é porque lá são casas de comédia. A Serra a gente faz um projeto, né? Exatamente. Mas também é bom falar, né? Estamos com um projeto lá na Serra, no Caroni Mall, em Colina de Laranjeiras, o Comédia de Quinta. Então, num anexo no supermercado lá. Você vai fazer sua compra e sai sorrindo. Exatamente. Ótimo, ótimo. Queria agradecer de novo a presença de vocês. Espero que vocês voltem sozinhos ou com outros colegas. Com certeza. Falando de mais casas de shows e mais sucesso no outro perfil. Exatamente. E o Tribuna Online, a Rede Tribuna, está aberto para mostrar o talento de vocês, o Jornal da Tribuna. A gente deseja muito sucesso para vocês. Obrigado, Wesley. Valeu, Wesley. Gente, obrigado. E para acompanhar mais edições do Estúdio Tribuna Online, você pode acompanhar no nosso YouTube, youtube.com.br Tribuna Online e também no site Tribuna Online, os tocadores de podcast. Nossa conversa vai estar lá no Spotify, nos tocadores de podcast. Obrigado. Para vocês acompanharem. Obrigado.